Oi, tudo bem com você? Eu sou a Judite, aqui do canal VegTube, e hoje eu vou fazer geleia de damasco. Geleia com apenas dois ingredientes, mas não é fruta e açúcar, tá? É fruta e fruta! E fica uma delícia, você precisa experimentar! E aí, conta pra mim, o que é que você gosta de passar no seu pão? Doce ou salgado? Ou doce com salgado? Uma geleia e um queijinho? Conta pra mim nos comentários aqui embaixo, tá? Muitas vezes a gente vai comprar uma geleia pra compor o nosso café da manhã, o nosso lanchinho, né? E aí, vai lá olhar o rótulo. Ah, esse o primeiro ingrediente é açúcar. Nossa, essa tem um monte de aditivos. Bom, essa daqui, olha, só tem fruta, mas o preço é de matar, não é? Por isso que eu trouxe pra você essa receita hoje, você não precisa mais sofrer com isso. Eu vou começar picando as maçãs. Elas vão ajudar a dar doçura na nossa geleia e também ajudar na consistência, porque a maçã tem pectina e ela é um espessante natural. Então, vai ficar, ó, perfeita. Vamos lá. Eu já higienizei bem essas maçãs, né? Lava com uma escovinha. Olha, olha a surpresa aqui. Mas não tem problema, a gente tem mais maçã aqui. Então, eu corto em quatro pra gente tirar as sementes. É importante tirar essa covinha aqui, ó. Porque quando a maçã é pulverizada, aqui é mais fundo, né? É um pocinho, então acumula agrotóxico aqui. Então, vamos tirar sempre essa partinha aqui, a semente. Mas eu vou deixar com casca mesmo, porque eu já lavei com uma escovinha, já tá bem higienizado. Agora eu vou dar mais uma picadinha só pra ajudar o liquidificador. Vou bater aqui essa maçã. Vou colocar um pouquinho de água aqui pra ajudar o liquidificador. Quanto menos água eu colocar, melhor, porque depois eu vou ter que apurar, né? Aí eu vou ter que esperar essa água evaporar. Eu vou pôr meia xícara. Se precisar, eu ponho mais um pouco. Ó, gente. As maçãs de baixo, você pica menorzinho pra faca do liquidificador pegar, tá? Porque aqui eu piquei meio grande e a faca não tá pegando. Então, eu preciso dar uma mexidinha nela aqui. Vamos ver se agora vai. Maçã moída, a gente vai coar direto na panela. Eu vou coar usando um coador de voal, que eu acho muito mais prático. Você pode usar também um pano de prato limpo. Eu sei que alguém vai perguntar aqui se não pode fazer com o bagaço da maçã. Pode. Vai render mais a receita, inclusive. Mas a textura não vai ficar perfeita. Ela vai ficar com os pedacinhos da maçã. Eu achei bem mais gostoso sem o bagaço. Por isso que eu tô coando. E no voal, é legal porque você tira tudo. Fica só o bagacinho mesmo. Aperta até sair todo o suco, ó. Não vai sobrar quase nada aqui. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Só sobrou isso. Tá? O resto foi tudo lá pra panela. Agora eu vou acrescentar o damasco. O damasco já tá picadinho aqui. E eu acrescento ele aqui nesse suco. Ligo o fogo. Uma pitadinha de sal pra realçar o doce. E vou deixar ele cozinhar. Ele vai cozinhar por aproximadamente 30 minutos. E você não precisa se preocupar muito com ele. Você deixa uma colher aqui. E de vez em quando, de 5 em 5 minutos, você vai dando uma mexidinha. Mas a partir dos 30 minutos, aí você tem que ficar de olho. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Tá bom? Outra coisa que eu queria te falar. É que quando você for comprar o damasco, pesquisa o preço. Porque o preço varia muito. E tem lugar que cobra muito caro pelo damasco. Eu achei entre 30 e 60 reais o quilo. Então é muita diferença. Vocês não acham? Dá uma pesquisada aí na internet. Ver onde tem o melhor preço. Pra você conseguir fazer uma geleia aqui, compense, né? Você ama comer geleia com o quê, hein? Eu amo geleia no pão. Só que eu gosto também de colocar um salgadinho. Um queijinho, um requeijão com geleia. Nossa, eu acho perfeito. Você quer aprender outras opções pra passar no pão? Porque eu sei que vegano tem muita dificuldade com isso, né? Você vai no supermercado. Nossa, quando você encontra um produto lá, é o olho da cara. E aí você vai ler o rótulo e chora, né? Porque só tem porcaria. A gente tá lançando um e-book com receitas só de passar no pão. Tá muito legal esse e-book. Ele é interativo. Você clica lá no índice e ele já vai pra receita. Tem opções de substituições dos ingredientes. Nossa, ele tá lindo. Inclusive tem essa receita lá. E muitas outras. Doces, salgadas, pra todos os gostos. Não deixa de adquirir o seu, hein? Porque tem um preço promocional pra quem tá aqui comigo nesse vídeo. O ponto ideal da geleia é o momento que ela começa a desgrudar do fundo da panela. Igual a minha tá aqui, ó. Outra dica. Você pode ir misturando e dando uma amassadinha no damasco. Se você gosta, menos pedaçuda, né? Porque o damasco tá bem desmanchando. Ele tá bem macio. Mas se você quiser ela com menos pedaços, vai dando uma amassadinha nele. Pra conservar a sua geleia, você pode pegar um vidro quente. Um vidro que você ferveu na água quente. Colocar a geleia quente do jeito que ela tá aqui. E tampar com uma tampa que também passou pela água quente. E aí ele vai durar, ó, seis meses. Tá? Nem precisa pôr na geladeira. Com vidro e tampa esterilizada. E a geleia fervendo, tá? Mas como ela não rende tanto e você vai consumir logo, você coloca dentro de um vidrinho bem limpo. Uma tampa boa. E aí ela dura até um mês dentro da geladeira. Porque ela tá super cozida, super concentradinha. Então a duração dela é grande. Tá bom? Vai fazer essa receita em casa? Gostou? Olha o sabor dela. É maravilhoso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Não esquece de deixar o seu like aqui pra ajudar o nosso trabalho. Também nos siga nas outras redes sociais. Tchau. Beijo.